O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para a Goiânia. Ele vai participar da formatura de aspirantes da Polícia Militar de Goiás. Quem tem as informações para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana, muito bom dia para você. Olá, Carla, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, Carla, o presidente Jair Bolsonaro vai cumprir a promessa que fez para o sobrinho Luiz Paulo Bolsonaro, filho de um de seus irmãos, e vai participar da formatura dele como policial militar. A cerimônia vai ser às 8 horas da noite, durante a comemoração do aniversário da Polícia Militar de Goiás. O presidente deve chegar à Goiânia, capital do estado, por volta do meio-dia, pois ele tem um outro compromisso na cidade. Às 2 da tarde, ele visita o Comando de Operações Especiais. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Manaus, onde participou de uma reunião do Conselho Administrativo da Superintendência da Zona Franca. Na pauta, novos projetos para a indústria e mais empregos para a região norte do país. Vamos assistir na reportagem de Gabriela Noronha. Foi a primeira vez em 10 anos que um presidente da República participou da reunião do Conselho da SUFRAMA. Estamos trabalhando no sentido de atender a todos. Não interessa a região que esteja necessitando, seja o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste, o Sudeste ou o Sul. Trabalhamos para o Brasil. Bolsonaro veio acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, atual presidente do CAS. Os dois querem transformar Manaus na capital mundial da biodiversidade. Em cima dessa base que está aí, nós temos que imaginar um futuro ainda mais grandioso. Onde tenhamos biotecnologia, onde tenhamos biofármacos, bioquímica, onde tenhamos remédios com base em medicina e que, finalmente, Manaus seja a capital mundial da biodiversidade. A Zona Franca, fundada em 1967, dá isenção fiscal federal para empresas instaladas no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá. As indústrias instaladas no polo de Manaus têm redução de até 88% no imposto de importação. São isentas do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, da contribuição para o PIS-PASEP e da CONFINS, entre outros benefícios. Em contrapartida, devem cumprir metas de geração de emprego, investimento e aquisição de matéria-prima regional e nacional. O grande sucesso desse modelo, Zona Franca de Manaus, é que ele não somente gera emprego e renda na nossa região, como também fora da nossa região. Para o presidente da Ronda da América do Sul, a parceria entre governo e iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento da região. Existem várias regiões do país que ainda merecem mais desenvolvimento. E Manaus, com certeza, ou Amazonas, faz parte. E eu acredito que, com o apoio do novo governo, possamos continuar acreditando no país e continuar investindo novamente.